Eu estou iniciando por Gaspar, por seu coração do vale, a caminhada rumo à pré-candidatura ao governo do Estado. O PSD catarinense estabeleceu na última segunda-feira, em reunião com cerca de 90 prefeitos e vice-prefeitos, a bancada estadual e federal do partido, de que o PSD catarinense terá candidatura a governador e o meu é um dos três nomes pré-colocados. Essa definição deve acontecer no início do ano e o candidato, então, a governador do PSD catarinense poderia ser eu, o prefeito Chapecó, João Rodrigues, ou também o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Estive nessa reunião acompanhado do vice-prefeito de Gaspar, Marcelo Brick, que é uma referência importante aqui para o Vale do Itajaí e nós definimos, então, que essa caminhada vai começar justamente por aqui, por Gaspar, porque é o coração do vale. Então, tem esse simbolismo, chegou a vez e chegou a hora do Vale do Itajaí. Somos o número um em economia, somos o número um em termos de população, portanto, chegou a vez, chegou a hora do vale. Para justamente fazer justiça e proporcionalidade. Se somos o número um na economia, se somos o número um da população, nada mais justo que ser o número um de investimento e o número um no protagonismo, portanto, estamos caminhando a partir de Gaspar, aqui do coração do vale, para uma caminhada para consolidar a pré-candidatura ao governo do Estado.